Pessoal, vai ter que entrar de novo, porque eu fechei. Estou falando de mais seguidores para se inscrever no nosso vídeo. Acho que eu vou pegar um carro, porque você comentava o telefone. Ele estava com 95%. Ah, por favor. Estou reconectando, reconectou. É, a conexão não deve estar melhor, porque às vezes ela falha. Boa noite. Você consegue me ouvir? Agora ok? Ah, então ótimo. Maravilha. Boa noite, gente. Tudo bem? Ah. Obrigada pela participação de vocês. Daqui a pouquinho, o professor Wallace Lima estará conosco, para a gente ter um bate-papo bem legal sobre física quântica e os benefícios para a nossa vida. Aninha! Jonathan! Ei, damas! Estou adicionando o professor, para a gente poder começar daqui a pouquinho. Como que vocês estão? Olá! Boa noite, professor! Boa noite, Renata. Tudo bem? Tudo ótimo. Obrigada pela participação. Nós já temos algumas pessoas conosco. Que bom! Isso. E tem mais gente chegando, bastante gente chegando. Ei, Lidiana. E aí, vamos apresentar o senhor um pouco, né? Pessoal, o professor Wallace Lima, ele, além de professor, é pesquisador e consultor em física quântica e o foco em saúde, né, professor? Saúde, qualidade de vida e transformação pessoal, não é isso mesmo? Isso mesmo, isso mesmo. Ai, que bacana. E eu acho que é legal a gente ter esse bate-papo hoje para ajudar as pessoas. Eu acho que ajuda bastante, né, com as suas dicas, com todo o seu conhecimento, né? E eu queria falar para todo mundo também que o senhor está vindo para cá, né, para os Estados Unidos, para uma sequência de cursos. Isso. Daqui a pouquinho eu estou chegando aí. A partir do dia 10 eu estou chegando. A partir do dia 10, né, em Miami. E aqui em Orlando, do dia 13 ao dia 15, não é isso mesmo? Dia 13 ao dia 15 a gente está fazendo o coaching quântico, né? Em Orlando eu vou estar fazendo duas, em Miami eu estarei fazendo duas palestras, uma no dia 10, né? Sim. À noite, na terça-feira e na quarta-feira pela manhã, né? Em Orlando a gente vai estar fazendo também uma palestra na quinta e sexta, sábado e domingo é o workshop, o coaching quântico aí em Orlando. Oba! Isso é ótimo para a gente, a gente agradece a presença do senhor aqui. É um prazer, Renato, é um prazer estar aqui com você, com toda a sua audiência. Estou feliz também com essa, com a proximidade dessa turnê quântica. Esse ano eu fiz uma grande turnê pela Europa também, foi uma experiência incrível em cinco países, né? E agora nós vamos estar passando aí por seis cidades americanas, né, em vários estados também, compartilhando esses conhecimentos. Estou muito feliz de estar podendo também contribuir com a comunidade brasileira que mora nos Estados Unidos, que é muito grande, eu acho que cresce cada dia, né? A gente está com muita gente saindo do país. É verdade. E eu estou sentindo que está crescendo muito, tanto na Europa como nos Estados Unidos. Então é sempre um prazer poder levar esses conhecimentos e agregar valor para a vida das pessoas. A gente só agradece porque contribui muito, com certeza. Tem como, professor, eu sei que a física quântica é bastante complexa, né? Mas tem como definir de alguma forma prática o que é a física quântica? Com certeza, vamos lá. A física quântica, ela é a física que reina no mundo dos átomos, no mundo dentro do átomo, né? O chamado mundo subatômico, né? Então, a ciência relativamente jovem, tem pouco mais de 100 anos, ela emerge na virada do século XIX para o século XX, precisamente em 1900, com um alemão chamado Max Planck, né? E ali, o conhecimento científico que existia anterior, né? A partir da Revolução Científica, né? Com Galileu, com Isaac Newton. Então, ele trazia os conhecimentos da chamada física clássica, né? Que trazia as leis de Newton, as leis do movimento, da mecânica celeste, do eletromagnetismo, da eletricidade, enfim, né? E conseguia praticamente explicar todos os fenômenos da natureza. Os físicos já saibam que já tinham encontrado todas as respostas, né? Só que tinha alguns experimentos que eram feitos com corpos aquecidos, que eles chamavam de corpos negros, né? Esses experimentos, eles teimavam em não obedecer as equações que existiam. Todo conhecimento acumulado, os experimentos não obedeciam, né? E eles começaram a achar que tinha algum erro de aproximação, alguma conta mal feita, né? No entanto, o que aconteceu é que, ao entrar no interior do átomo e mergulhar naquela realidade, né? Um cientista chamado Max Planck, ele começou a entender que existia uma realidade diferente ali. É como se fosse um universo paralelo, né? Então, a primeira coisa foi descobrir que o átomo, a maior parte do átomo é um grande espaço vazio, 99,9999% é espaço vazio. Só que esse espaço vazio, ele é diferente, né? Ele é um espaço vazio, mas ele é pleno de possibilidades, porque ele tem energia, ele tem vibração, ele opera em frequências específicas, como se fossem músicas em tonalidades diferentes, né? Quando a gente fala em frequência, a gente fala também em música, tonalidades distintas, né? Então, existia ali uma realidade estranha até então para o conhecimento científico. Desafiou muito, eram muitos paradoxos que surgiram ali dentro do mundo subatômico, né? Então, um dos aspectos é que a energia, ela era expressa em quantidades específicas no interior do átomo, em camadas específicas, em quantidades específicas que foram chamadas de quanta, né? Quanta, né? Que são partículas de luz que estão associadas a essa movimentação das partículas dos elétrons, que são as partículas de carga negativa, que eles saltam de níveis mais baixos para os níveis mais altos, quando eles recebem uma quantidade de energia específica. E aí, essa questão da quantização da energia, né? Existia uma quantidade específica associada a números inteiros, foi que veio dar o nome de física quântica, que é exatamente a energia é quantizada, né? A energia é quantificada em números específicos, não pode ser qualquer número, não pode ser qualquer quantidade. A energia no interior do átomo é uma coisa específica, então ele tem um capricho ali, né? E a partir daí surgiram outros princípios que fugiam um pouco da nossa forma racional de ver o mundo, entendeu? As partículas estão emaranhadas, entrelaçadas, né? O chamado de emaranhamento quântico, né? Um princípio chamado de não localidade quântica. Então, de um modo geral, como o nosso universo é material, né? Ele é representado exatamente por átomos e moléculas, então a gente vai entender que a física quântica está por trás de todos os fenômenos da natureza. Porque tudo que é matéria, ela está submetida às leis, né? E aí o que os físicos encontraram é que ali, praticamente no interior do átomo, existia como se fosse um universo paralelo, entendeu? Porque as leis de Newton não serviam, as leis do eletromagnetivo não serviam, então é um universo com leis próprias. E essas leis próprias são as leis que regem a vida, né? Então a física quântica também, esse vazio chamado vazio quântico, é um vazio pleno de possibilidades. Por isso que a física quântica é chamada da física das possibilidades. E aí também passou-se a associar a compreensão de como nós operamos, como o nosso corpo opera, como o nosso cérebro opera, veio mostrar que nós funcionamos, o modelo do nosso corpo, a própria biologia, ela obedece às leis quânticas, né? Então o nosso cérebro tem um comportamento elétrico, quando a gente pensa você está criando disparos elétricos entre as células nervosas que geram as memórias, né? E ali você também, toda vez que a gente pensa alguma coisa, nós atribuímos um significado que está associado ao que nós sentimos, né? Então o sentimento tem um componente magnético e o pensamento tem um componente elétrico. Então veja, a luz é uma onda eletromagnética, né? Então nós estamos falando agora porque tem ondas eletromagnéticas que estão levando esse sinal, né? Você está em Orlando, eu estou aqui em Recife, e essa informação viaja numa velocidade absurda, né? Que parece que a gente está no mesmo lugar, né? Exatamente. Ninguém percebe que nós estamos muito distantes nesse momento porque essa informação eletromagnética é muito, muito veloz, né? Então o que é que acontece? Da mesma forma, Renata, os nossos pensamentos e sentimentos eles se transformam em ondas eletromagnéticas. Então cada ser humano, do ponto de vista quântico, ele se comporta como uma antena eletromagnética de emitir sinais. Então é aí que a gente vai compreender como nós atraímos as coisas para a nossa realidade, porque elas estão associadas exatamente a esse sinal que a gente emana. Então você vai perceber, né? Quando a gente está de baixa astral, é muito comum que a gente termine, às vezes, atraindo coisas que a gente não quer, não gosta. É verdade. Quando a gente está de ata astral, a gente termina atraindo situações mais favoráveis para a nossa vida. Pessoas muito pessimistas, pessoas muito que estão no campo da vitimização, elas terminam atraindo situações que reforçam esse padrão de vitimização. Pessoas otimistas, pessoas mais empoderadas, elas terminam atraindo também situações. Então a gente vai começar a perceber a relação direta entre o que a gente chama de estado de ser, que é essa forma predominante com o que nós pensamos e sentimos, ao nosso mundo exterior. Ou seja, nós estamos em conexão, é como se a gente estivesse funcionando como um radar. O nosso mundo interior é um radar que contribui para a manifestação das experiências que nós temos para que a gente amadureça, para que a gente cresça e a gente se sinta responsável por tudo aquilo que a gente vivencia. Então a física quântica, ela traz essa questão das possibilidades, das infinitas possibilidades, e que nós podemos estar... Na verdade, a vida é um processo de evolução constante, onde nós funcionamos como se fôssemos um instrumento musical. O corpo humano é como se fosse um instrumento complexo, porque cada célula tem lá a sua vibração, cada átomo, cada molécula, cada órgão. E a gente está aprendendo a afinar esse instrumento, da melhor forma possível. E aí isso é influenciado pela nossa alimentação, aquilo que a gente bota no prato, o que a gente bebe, o que a gente pensa, o que a gente sente, o que a gente ouve. Então tudo isso vai influenciando, é como se fosse o tempero, né? Vai influenciando na qualidade da nossa vibração. E do nosso equilíbrio emocional, né? Do equilíbrio emocional, exatamente. O equilíbrio emocional que influencia diretamente a saúde física. Exato. Porque é esse equilíbrio emocional que vai influenciar a qualidade da química do nosso corpo. Você pode, uma pessoa que está muito preocupada o tempo todo, pensando em problema, ela tende a estar ativando uma neuroquímica do estresse, né? Vai somatizar, né? É, exatamente. Porque o estresse, o que acontece com o estresse? Ela eleva a fragilidade do sistema imunológico, entendeu? Porque a pessoa em estado de estresse, ela está vivendo como se ela estivesse constantemente em perigo, ameaçada, preocupada, entendeu? E aí nesse estado, o corpo deixa de lado o sistema imune, o sistema endóxico, o sistema nervoso. Então a pessoa tende a ter problema de saúde. Por isso que o estresse é responsável hoje pelo menos 80% das doenças, né? Segundo as pesquisas atualizadas. Então redução de estresse é uma forma exatamente de você qualificar esse estado emocional, né? E criar melhores condições mais favoráveis, né? Para ter uma saúde plena, né? Para tomar, para fazer melhores escolhas, né? Tomar melhores decisões, né? E focar no seu objetivo, né? Porque às vezes o que acontece é que a gente tem um objetivo, mas aí em função das distrações a gente se desvia daquilo ali, né? E o estresse é muitas vezes responsável por isso, que a pessoa está preocupada, vai dar certo, não vai. Então ela entra em estado de preocupação e ela termina focando a sua energia naquilo que ela não quer, né? Então é muito comum as pessoas estarem direcionando a sua energia para o que não querem, ao invés daquilo que querem de fato. Exato. E nos cursos que o senhor ministra, o senhor ensina técnicas, né? De autoconhecimento para as pessoas conseguirem detectar que tipo de vibração que elas estão tendo e elas possam mudar isso se for necessário, é isso? É, exatamente. Um dos objetivos do coach quântico, Renata, é as pessoas mudarem o hábito de quem elas são. Ou seja, naquilo que não interessa mais, entendeu? Porque às vezes as pessoas estão apegadas a maus hábitos, né? E elas estão ali emaranhadas com aqueles maus hábitos e elas muitas vezes estão num nível de programação tão profundo que elas não percebem que são elas que estão criando aquele sofrimento. Então eu costumo dizer que nós temos uma cultura onde nós muitas vezes somos treinados para sermos infelizes e doentes, entendeu? Então a grande questão é, o que eu vou ensinar no curso é primeiro trazer de maneira consistente e científica um embasamento para tudo isso. Então o meu trabalho é muito embasado cientificamente para as pessoas entenderem que isso não é um conhecimento especulativo, é um conhecimento científico, tá? E aí eu vou unir os conhecimentos da física moderna, que é a física quântica e relativística, a neurociência, a epigenética, que trata exatamente da manifestação dos nossos genes, a psicologia positiva, que vem sendo estudada muito aí em Harvard, nos Estados Unidos, e a psiconeuroimunologia, para mostrar a relação dos nossos pensamentos com o nosso sistema imune, nosso sistema endócrino, nosso sistema nervoso. A partir daí, a grande questão é nós entendermos como o nosso corpo funciona, como opera. A relação da nossa mente com o nosso corpo. Porque se a gente passa a ter mais consciência de que os nossos pensamentos afetam diretamente a qualidade da nossa saúde física, as nossas emoções afetam diretamente a qualidade da nossa saúde física, então nós vemos aí uma pista de buscar esse aprimoramento, entendeu? Então o que eu mostro no curso é exatamente de maneira bem didática, assim, um passo a passo, que as pessoas vão compreendendo como elas operam, e como é que elas podem saltar para um nível de percepção mais favorável. Exato. Onde elas saiam de estar operando no dia a dia, naquilo que elas não querem, né? Porque o que acontece? É como o nosso cérebro dá muita atenção aos aspectos negativos, porque o que é negativo gera sofrimento, e o que gera sofrimento gera ameaça, então tudo que gera ameaça o cérebro dá uma atenção especial. Então é muito comum a gente estar focado nas experiências negativas, entendeu? E aí, quando nós estamos focados nas experiências negativas, nós estamos ativando a nossa pior versão, que é exatamente os momentos na vida que nós não funcionamos bem, quando as experiências não foram boas, não foram positivas, entendeu? Então é o que acontece, né? O processo da depressão é exatamente a pessoa que tem uma experiência negativa, então ela fica pensando naquilo ali, ela repete, ela acorda pensando, ela conversa sobre aquilo, ela fala sobre, ela sonha sobre... Então é como se ela fosse... Uma obsessão, né? É uma obsessão negativa. É um processo auto-obsessivo negativo, onde ela vai para entrar em um processo de automartírio, de autopunição, muitas vezes de culpa, e aí ela vai entrando exatamente num labirinto sem fim, porque aquilo aí só vai levar a um processo autodestrutivo, entendeu? Então ter essa compreensão e também conhecer os hábitos, os bons hábitos que servem de prevenção... Porque, Renata, eu tenho mais de 30 anos que eu não tomo medicamentos químicos, né? Isso é maravilhoso. Mas eu passei mais de 20 anos da minha vida dependendo de medicamentos químicos, então é importante que as pessoas saibam disso, né? Eu não tinha esse conhecimento, então eu passei por muito sofrimento físico, emocional, muitas angústias existenciais, como todo ser humano, né? Sim. E aí o que me levou a mudar foi exatamente descobrir que existia um caminho, né? E que esse caminho era um caminho que estava dentro de mim, né? Ou seja, era esse olhar para a minha história, para a história dos meus pais, né? Ou seja, a compreensão da minha ancestralidade. Ou seja, me colocar dentro de um contexto, né? De uma compreensão maior da minha própria história e assumir a responsabilidade pela minha vida. Exato. Porque a grande questão é que a gente vive numa cultura onde as pessoas estão olhando sempre para fora, né? Buscando culpados fora. Exato. E aí o que acontece? Quando nós condicionamos a nossa felicidade, o nosso bem-estar ao mundo exterior, a que alguém mude, é complicado isso, né? Verdade. Porque as pessoas não mudam porque a gente simplesmente baixa um decreto. Diz, olha, eu quero que a partir de amanhã você seja assim, assim e assado. Não tem como, né? Não. Não existe isso, né? Quando eu dou o curso, eu falo isso para as pessoas. Olha, não tem como eu chegar aqui e baixar um decreto e dizer, olha, o final de semana está aqui na segunda-feira, todo mundo vai ser assim. Não. A pessoa tem que descobrir aquilo. Ela tem que vivenciar aquilo, né? Exato. Então, por isso que o curso, ele é um curso teórico e prático, onde eu trago várias práticas, para que as pessoas possam vivenciar durante o próprio curso as transformações. Então, a gente tem tido, Renata, transformações incríveis, curas, né? Profundas. Pessoas, às vezes, que estão com problemas sérios de saúde. Porque quando elas começam a mudar o programa, né? Quando elas ativam o novo software, atualizam o software cerebral, elas começam a mudar a química corporal. E essas mudanças, chamadas de mudanças epigenéticas, elas podem acontecer rapidamente. Então, é impressionante. Tem realmente. Então, e aí as pessoas passam a acessar um outro padrão, um padrão de autoconfiança, onde elas passam a confiar na responsabilidade que elas têm pela sua própria vida. E se elas foram capazes de criar problemas, elas são capazes também de criar soluções, né? Exato. Então, é exatamente o que a gente mostra é esse passo a passo, né? Inclusive, as pessoas que fazem o curso, elas recebem esse livro, que é um manual do curso, né? Ai, que legal. Deu um salto quântico em sua vida. Esse livro, ele tem um processo de transformação. Então, a ideia é exatamente que as pessoas possam adquirir o conhecimento teórico. que é importante a gente racionalizar, aterrar, né? Ou seja, aterrar o conhecimento, né? Para se sentir que aquilo não está vindo, não está caindo do céu. E é um processo, né? É um processo. É um processo que precisa ser... Ter uma certa disciplina, inclusive, para que haja resultados, né? Precisa, precisa. Nesse livro, Renata, eu faço uma pergunta no começo dele. Quem é você? Então, eu pergunto quem é você e eu dou as sugestões de respostas em vários níveis, no nível mental, espiritual, emocional, enfim, da sua saúde. E no final do livro, eu pergunto de novo, quem é você? A ideia é que se a pessoa ler o livro e pôr em prática, a pergunta, a resposta dela vai ser diferente no final. Isso, será outra pessoa, né? Vai ser outra pessoa, não tem como. É como no curso, né? Se você faz o curso e mergulha no curso, não tem como você sair a mesma pessoa. Não é possível. Não é possível, né? Você vai passar por mudanças epigenéticas, você vai ativar novas redes neurais em cima dos conhecimentos e das práticas também, né? Eu recebi recentemente um depoimento de um médico aqui do Brasil, né? Lá de Florianópolis. Foi muito interessante o depoimento dele, né? Porque ele lê o livro em quatro dias apenas, né? E aí, ele disse, quando ele chegou no final, ele ficou confuso, porque ele, ou seja, a pergunta que ele respondeu no começo não era, a resposta não era a mesma no final do livro, entendeu? Então, ele passou, inclusive, a indicar o livro em função das transformações que ele passou. Então, isso é aquela coisa que você falou, precisa de uma disciplina, as mudanças, elas requerem o nosso envolvimento, né? Requerem o nosso foco, né? Ou seja, essa capacidade da gente tomar decisões assertivas também. E focar onde a gente quer chegar, né? Ou seja, e aí o que nós vamos trazer é exatamente um conhecimento que empodera as pessoas no sentido de dizer, olha, você tem essa tecnologia já, você tem esse poder, né? Ele está aí disponível. A questão é aprender como acessar, né? Então, o que eu vou mostrar no curso de maneira bem detalhada, de maneira bem didática, é como acontece esse processo de acessar o nosso potencial, né? E como é que a gente pode se fortalecer, né? Se fortalecer interiormente, né? Dentro desse processo, dessa busca interior, né? De buscar se conectar à nossa melhor versão. E, naturalmente, também entender que nós, como seres humanos, nós erramos. Nós podemos passar por decepções, nós podemos adoecer. Agora, a questão é a mudança de atitude perante as questões, né? As dificuldades, né? Perante as dificuldades, exatamente. Então, quando a gente muda a atitude, nós mudamos também a capacidade de encontrar melhores soluções, de olhar para as soluções, né? Porque a grande questão é a pessoa que está focada, ao invés dela estar focada em soluções, ela está focada em problemas o tempo todo. Ela só olha para o problema, né? Então, quanto mais você olha para o problema, mais você se emaranha nele, mais você vibra, né? Mais você vibra naquilo que você não quer, né? Então, é as pessoas saírem do curso bastante conscientes disso. Então, nós temos vários exercícios práticos para trabalhar essas mudanças de padrão, para trabalhar e ir na fonte dessas crenças, né? Que limitam e como a gente acessar essa programação e como a gente atualizar, né, esse software cerebral, né? E corporal, porque da mesma forma que nós criamos programas mentais, nós também educamos o corpo com uma química específica associada aos nossos hábitos. Então, levar as pessoas para essa consciência de que elas podem estar se reeducando, elas podem estar se melhorando a cada dia, né? E tendo uma vida que faça sentido, né? Isso. A Sibeli Castro, obrigada, Sibeli, pela participação. Ela está perguntando se esse é o curso que o senhor ministrará em Salvador em 2020. É, esse é o curso que eu vou ministrar em Salvador, exatamente. O deputado Júnior Amorim, ele veio assistir ao curso aqui em Recife com a sua esposa e eu estou com uma demanda de pessoas de Salvador há um tempo para organizar o evento lá. Eu estava precisando de uma pessoa. E aí o Júnior se dispôs a organizar o curso em Salvador. Então, o pessoal de Salvador e de Fortaleza, que também muita gente vem demandando, né? Eu não tinha agenda, não tive agenda esse ano em função dessas duas torneias internacionais. Mas aí, no próximo ano, já está na agenda Fortaleza e Salvador. Pela primeira vez, o Coach Quinto vai passar por lá. A gente vai só montar essa agenda. Então, eu pretendo, quando voltar dos Estados Unidos, eu estou voltando já no final de outubro, até novembro a gente está com a agenda pronta do próximo ano também. A gente vai fazer uma nova turnê pela Europa, mas vamos iniciar priorizando aí algumas cidades que a gente não pôde aí nesses dois anos que eu estou dando esse curso, que eu não pude visitar por questão de agenda mesmo. E também porque a gente precisa de alguém que tem experiência em organização de evento na cidade. Então, aí, Fortaleza, veio uma pessoa de Fortaleza especialmente para o Coach Quinto em Recife. Veio o Júnior com a esposa dele, né? Que é nutricionista, também acompanha o nosso trabalho. Muito disciplinar. É, muito disciplinar. E aí, eles vão organizar o curso em Salvador. Então, o pessoal de Salvador e Fortaleza, aguardem que a gente vai estar passando por aí. Vai ser só uma questão de ajustar o calendário. Mas vamos estar em 2025. Excelente. Valéria Rodrigues, um beijo, querida. Ela está dizendo aqui que delícia de tema. E um monte de coraçãozinho aqui subindo o tempo todo. O pessoal está gostando muito. E eu só agradeço pela audiência, né? Pelo tempo das pessoas para se unirem a nós aqui para esse tema que é realmente muito interessante. Sem dúvida alguma. O pessoal está vendo aí de Florianópolis, de Goiânia. Vamos ver. Vamos ver se a gente... Florianópolis eu tive o ano passado. Esse ano não deu para ir. Mas vamos ver se a gente bota. Quando eu voltar dos Estados Unidos, eu vou estar em Porto Alegre. Então, o pessoal do Sul, em novembro, eu vou estar em Porto Alegre. Então, o pessoal do Sul, quem sabe o pessoal de Florianópolis possa dar um pulo por lá também. Sim, é próximo, né? É, fica pertinho. É Curitiba, né? Curitiba, Florianópolis, fica perto. Quem sabe a gente possa se encontrar em Porto Alegre em novembro. Isso. Beijo, Júlio Loura. Está falando aqui que tema maravilhoso. A Ingrid Pereira está falando eliminar crenças limitantes. Olha que interessante. É, sem dúvida. A questão do sistema de crença, Renata, é a base de tudo, né? Porque as crenças, elas estão associadas a atitudes que nós condicionamos a nos pensar, a pensar de uma determinada maneira, né? Então, isso vem da nossa influência cultural, da convivência com os pais, da influência da espiritualidade, da religião, ou seja, tem crenças de vários níveis, crenças religiosas, crenças culturais, crenças políticas, enfim, né? Então, e aí o que acontece é que a crença está associada a uma repetição, a uma forma repetitiva de pensar e de sentir, né? Onde você condiciona o corpo, né? E aí imagine que você, por exemplo, o seu pai, quando era criança, dizia, olha, dinheiro é coisa do demônio, é coisa suja, né? Sim. Então, a criança, principalmente ali nos primeiros sete anos, ela absorve tudo como se fosse a verdade absoluta, entendeu? Então, você vai encontrar pessoas que estão tendo dificuldades na relação com o dinheiro, porque elas, no nível subconsciente, ela tem uma crença, que é exatamente, ela se acostumou a ver os pais falando de um determinado tema, entendeu? E os pais, para criança, a verdade é absoluta, né? Ela não tem discernimento, para questionar se aquilo é certo ou errado. Ela não tem parâmetros, né? Ela não tem parâmetros, né? Ela simplesmente diz, bom, se meu pai está falando isso, realmente, isso é a verdade. Eu tenho um caso muito interessante, Renata, que foi, certa vez eu fiz uma live, e eu fiz um atendimento ao vivo com uma pessoa de Curitiba, uma senhora de Curitiba. E nessa época, eu estava lançando o meu curso online, Salto Quântico, e ela estava querendo fazer o curso, mas ela estava sem condição de fazer o pagamento, né? Sim. E aí eu escolhi, eu escolhi, eu a escolhi para conversar sobre essa questão da relação com o dinheiro, né? Ok. Porque ela estava ali se queixando, né? E tal, eu disse, bom, então vamos conversar um pouco. Então eu liguei para ela ao vivo, e nós conversamos, né? Eu disse para ela, me conte um pouco da sua história. E ela trouxe exatamente isso que eu falei. Não, o meu pai dizia que dinheiro era coisa, não era coisa de Deus, era coisa do demônio, que era não sei o quê. E eu cresci com essa mentalidade, né? E teve, né? E aí eu, puxando a conversa, terminou que ela lembrou de algo que estava ali no nível subconsciente, que era um acontecimento. Quando ela ficou adulta, ela conseguiu um emprego que ela ganhava muito melhor do que o pai dela, né? E o pai dela não gostou disso, né? Não se sentiu confortável naquela situação, né? De forma que, de forma que, três meses depois, ela perdeu o emprego. Então, eu mostrei para ela, do ponto de vista sistêmico, existe ontem até, inclusive, eu fiz a live com a Isabela Oliveira, falando dessa questão da boa e da... Excelente, no sinal, foi muito bacana. Você estava lá, né? Falando da boa e má consciência. Então, essa é a má consciência. Então, é um sistema de crença que a pessoa, para honrar os pais, ela termina reproduzindo um padrão que não é o melhor para ela, entendeu? Então, é aí onde entra essa má consciência. Então, por amor aos pais, o pai, ela perdeu o emprego. E aí, ela terminou atraindo um marido também de pouca prosperidade, para também, ou seja, porque aí, o que é que acontece? Às vezes, os filhos, eles, para honrar o sistema, para se sentir incluídos, eles entram na mesma vibração, entendeu? Que está ligado a um sistema de crença, que é um sistema de crença que limita, porque dinheiro não é uma coisa ruim. Dinheiro é uma coisa muito boa, por sinal, porque, veja, você precisa se alimentar, você precisa comprar roupa, você precisa cuidar da sua saúde, você precisa... Se divertir, se divertir, entendeu? É, se divertir, viajar, entendeu? Tira a férias, ler um bom livro. Então, tudo você vai precisar de dinheiro. Então, não tem sentido isso, você ficar demonizando algo que possibilita que a gente tenha uma boa qualidade de vida. Não tem sentido. Agora, se tem pessoas que usam o dinheiro de maneira desonesta, é porque a pessoa é ignorante, entendeu? Isso não é um problema do dinheiro, é um problema do caráter da pessoa. Então, o que aconteceu, Renato, é que, no capítulo 7 desse livro, eu falo da ciência da abundância, que é exatamente, as pessoas começaram a atribuir valores humanos, menos ao dinheiro. Como se o problema fosse do dinheiro. Não é o problema do dinheiro. Dinheiro é solução. Dinheiro é solução, não é problema. É verdade. Agora, a pessoa que está achando que, porque tem dinheiro, é melhor do que as outras, que pode, digamos, agir de maneira arrogante, ou se sentir superior, é porque a pessoa não compreendeu a história. Nada a ver com o dinheiro, não tem nada a ver. Não tem nada a ver, entendeu? Porque, assim, cada ser humano é único, não é? E aí, uma compreensão positiva do dinheiro vai levar a pessoa a usar o dinheiro de forma inteligente, a gerar benefícios para se cuidar, cuidar da sua família, investir em bons conhecimentos, cuidar da sua... Fazer o bem ao próximo. Fazer o bem ao próximo. Tanta coisa que tem para ser feita de bom nesse mundo, que depende de dinheiro, entendeu? Então, se uma pessoa tem um bom coração, ela pode ajudar milhões de pessoas, podem construir escolas, hospitais de qualidade, então tem tanta coisa para ser feita que depende do dinheiro, então isso não tem sentido. É um sistema de crença, onde a pessoa se apegou àquilo ali e ela está sofrendo e justificando aquilo ali, porque também é uma forma de ser incluída. Então, o que a Ingrid falou é exatamente isso, da mesma forma que existem as crenças limitantes em relação ao dinheiro, existem as crenças limitantes em relação por exemplo, aquela coisa da mulher que diz que o homem é tudo igual ou o homem que diz que a mulher é tudo igual ou a mulher não presta, o homem não presta, então são todos sistemas de crenças, entendeu? Às vezes as pessoas passaram por experiências negativas ou vivenciaram experiências negativas dentro da família e elas se apegaram àquilo como se não existisse a possibilidade de novas experiências existirem. Então, a grande questão é compreender que essa, as experiências que nós vamos viver, elas estão entrelaçadas com as nossas crenças, ou seja, são as nossas crenças que vão levar a que a gente perceba o mundo de uma determinada maneira e que vão canalizar as nossas escolhas e comportamentos, e isso é exatamente o que direciona as nossas experiências. Então, quando a gente percebe essa interdependência desses processos, a gente vai buscar exatamente olhar para as crenças, ou seja, trabalhar essas crenças que nos limitam, substituir por outras, a gente vai estar trabalhando inclusive durante o curso, Renato, eu faço algumas meditações que eu chamo de meditações quânticas de cura, que o objetivo é exatamente trabalhar algumas crenças específicas, onde a pessoa pode escolher uma crença, inclusive uma crença específica para se libertar dela, para exatamente trabalhar esse programa. Tem uma meditação que eu chamo de meditação do corpo de dor, eu me inspirei num livro do Eckhart Tolle que ele fala dessa coisa do corpo de dor, que é exatamente as experiências negativas, principalmente aquelas experiências muito marcantes, onde você fica apegado àquele sofrimento. Então a pessoa às vezes está ali remoendo aquilo ali, ela fica ali naquele sofrimento eterno como se a vida fosse aquilo ali, entendeu? Então nós vamos ter também uma prática voltada para a liberação desse corpo de dor. Então ou seja, que a gente possa, e isso tem a ver com o sistema de crença também, tudo tem a ver, é uma coisa que você acredita, você viveu aquilo e você acha que aquilo vai se repetir sempre na sua vida. Um condicionamento, né? É um condicionamento, exatamente, você fica basicamente aprisionado àquela realidade, né? Então, tudo isso a gente vai estar trabalhando tanto o conhecimento teórico como o conhecimento prático, né? Para que as pessoas possam estar acessando, né? Novas possibilidades que estão dentro de todos nós. Isso. E a Ana Maria Ferreira falou uma coisa muito interessante aqui, que é a autossabotagem, justamente por causa dessas crenças, não é verdade? Sem dúvida alguma, Renata. Essa parte aí nós vamos fazer um trabalho específico, viu? Nós vamos fazer um trabalho de detecção dos sabotadores principais que nós carregamos em função da nossa história, porque isso vem sendo estudado já cientificamente, né? E aí nós podemos, os sabotadores estão associados a padrões de comportamentos que estão também associados a sistemas de crença, entendeu? Então, nós vamos fazer um, a pessoa vai fazer um exercício para aprender a identificar os seus sabotadores principais e aprender a enfraquecê-los no dia a dia quando eles aparecem, né? E aí a pessoa possa ir mudando o padrão, né? Possa mudando, possa mudando esse padrão interior, porque, na verdade, a gente vai perceber que a gente precisa mudar o foco, né? Os obstáculos maiores estão dentro da gente, exatamente, é aquilo que a gente, é aquilo que não deu certo na nossa vida, né? E que a gente terminou se impregnando com aquilo como se fosse uma realidade que não fosse capaz de ser superada, né? Então, quando a pessoa está, ela praticamente fica aprisionada nisso, né? Então, é importante ter essa compreensão para que a gente possa mergulhar, chegar nessa matriz, né? Nós vamos orientar também técnicas terapêuticas, sistêmicas, para que as pessoas possam acessar essa matriz, porque a grande questão é acessar onde é que está o emaranhamento, né? Exatamente. E aí nós podemos olhar para isso e trazer um significado diferente, porque é exatamente... Desfazer esse nó, né? Desfazer o nó, isso. Exatamente. Seria exatamente desfazer esse nó que está ali, né? Que está emperrando a nossa vida, né? Então, a partir do momento que a gente vai tendo essa compreensão, quando a situação aparece, você olha e dá um significado diferente para aquilo ali, entendeu? É como se você mudasse a roupagem. E aí você vai... E nisso você acaba mudando o rumo das coisas, né? Muda o rumo das coisas, porque isso vai influenciar nas suas decisões, nas suas escolhas, né? Porque de repente você está escolhendo uma coisa no terreno do medo, porque você está com medo de alguma coisa e você sai do campo do medo, você pode olhar para uma nova possibilidade, né? Exato. Quando nós estamos no campo do medo, nós praticamente estamos reféns, estamos... Estamos num nível de estresse, onde a mente, né? Ela está exatamente olhando para que não deu certo, né? Exato. Então a tendência é a repetição do programa. Então ter essa compreensão é muito importante e buscar atividades no cotidiano que possa fortalecer esse estado onde nós ficamos mais presentes e podemos nos prevenir das doenças e promover a nossa saúde no dia a dia, né? E quando a doença aparecer, tem uma compreensão de que a doença... Uma entrevista que eu fiz, eu não sei se você viu com o doutor o médico Renato Bertardi, ele diz, olha, a doença está a serviço da vida, né? A doença está a serviço da vida. A gente tem essa compreensão, né? Quando a gente simplesmente toma um medicamento químico e o sintoma para dissipar o sintoma, né? Ou seja, isso faz sentido em situações emergenciais, mas quando é uma doença que está cronificada significa que ela está associada a um padrão, entendeu? Você vai tirar o sintoma... É, mas é só um paliativo, né? Mas o problema está lá e não está sendo resolvido. Vai lá, vai estar lá. Exatamente. Você vai, você vai, vai voltar, né? Ela vai voltar, com certeza, vai voltar, né? Ana Maria está falando aqui de constelação familiar, FT, o Pono Pono, com certeza, meditação, tudo isso são técnicas que nós orientamos, né? E que são realmente técnicas que possibilitam a gente acessar. A grande questão é também as pessoas compreenderem a necessidade de tirar um aprendizado da experiência, né? Ou seja, ver a doença, né? Ver a doença como uma possibilidade, uma possibilidade... De mudança, né? De mudança, de mudança. Quantas pessoas, às vezes, estão, inclusive, desenganadas, né? Pela medicina convencional e, de repente, elas mudam, né? Algo na vida delas, mudam hábitos, né? E conseguem sobreviver, ficar muito tempo vivas, né? E a vida delas mudam completamente, né? Então, é isso. É essa busca que todas nós estamos a caminho. E o que eu vou trazer no curso, Renata, foi exatamente uma síntese desse trabalho que eu venho fazendo já há muitos anos, né? E mostrar para as pessoas isso que eu hoje não tenho é plano de saúde, Que eu chamo mais de plano de doença, né? Meu plano de saúde é o meu estilo de vida e também não depender de medicamentos químicos, a não ser em situações emergenciais que eu acho que existe esse espaço, mas para você ter um problema de saúde, problema de saúde é um convite a um aprendizado. Se é um problema recorrente de saúde, é algo que nós precisamos olhar para aquilo, né? Olhar para aquilo com carinho, com atenção e não ficar simplesmente anulando o sintoma. Sim. Porque não vai adiantar nada. É, não, é, exatamente. E a outra coisa é que a pessoa tende também, eu me lembro quando eu tomava todos esses medicamentos, corticóides, antibióticos, essa coisa tudo, tanta coisa que eu tomei, então eu estava sempre doente de outra coisa também, entendeu? Enquanto estava com, foi desenvolvendo um processo, uma série de processos alérgicos que eu não tinha, entendeu? Eu acompanhei meu próprio pai também que tinha problema de pressão alta, e aí quando ele vai para o médico e pergunta para o médico quanto tempo ele vai tomar o medicamento, o médico disse, você vai tomar pela vida toda. Então assim, é uma coisa muito estranha isso, né? Como se o médico dissesse, olha, é o seguinte, nós não estamos aqui para lhe curar, você está aqui para manter você doente, só que ele não diz algo, quer dizer, você vai ficar mais doente, porque se você começa só a tomar remédio e não muda o estilo de vida, aquele medicamento ele é um agressor do corpo, né? Então a pessoa começa isso, aconteceu com meu pai, meu pai já no final da vida dele, que eu acompanhei até morrer com 84 anos, mas ele tomava uma quantidade de medicamentos muito grande por dia, meu pai, minha mãe, entendeu? Então eu fui educado assim, até caía a ficha, até caía a ficha que existia uma outra possibilidade, então levou um tempo e eu precisei aprender com o sofrimento, né? Então o que eu ensino hoje é exatamente que essa possibilidade as pessoas podem evitar todo esse sofrimento se elas procurarem investigar a razão, né? De que, por que estão vivendo aquela experiência, ao invés de querer simplesmente excluir aquela experiência da vida dela através de um medicamento que tira o sintoma, né? Então isso não funciona, porque se funcionasse não tinha tanta gente doente, não tinha tantos hospitais e tantas farmácias, né? É verdade. A Adriana Pereira, Silvia, ela está falando que ela está assim gritando por socorro. Eu sugiro que a Adriana se inscreva no canal do professor Wallace, porque tem muitos vídeos, né, professor, que auxiliam muito, né, a iniciar esse processo de autoconhecimento, né? Tem, tem. Tem, Adriana. Dá uma passada lá no canal do YouTube, tem hoje, eu acho que mais de mil vídeos. Acompanhe nossas postagens nas mídias sociais, também a gente tem sempre frases de empoderamento diária, né? Nós temos pelo menos quatro vídeos novos toda a semana, toda semana também. Então, dá uma olhada lá e se você puder participar, não sei de onde é que você mora, se você puder participar de um dos nossos cursos ao vivo ou também temos cursos online, né? você vai poder ter essa possibilidade de conhecer mais de perto esses conhecimentos, né, e aplicar na vida, né? Ou seja, como é que nós podemos transformar em oportunidade a dificuldade que estamos vivendo, né? Então, essa é a grande questão, né? Ou seja, é a gente trazer pra pessoa que aquilo que ela está vivendo faz parte de um aprendizado que a vida está convivendo ela pra ter. Ela não está sendo punida por... Ela não está sendo punida. Ela está vendo, está todos os dias vendo, né? Adriana, também vamos ter de nove a quatorze o Constelar, que é o primeiro congresso internacional de constelações familiares. Nós vamos falar de diversos temas, inclusive com a Sofia Hellinger. Eu fiz duas entrevistas com ela, então são conteúdos muito poderosos. na próxima semana eu vou estar entrevistando mais pessoas que vão participar no congresso, então são conteúdos extraordinários. E a grande questão é também focar em solução, colocar o radar pra olhar pras soluções, né? E ver também os hábitos, começar a reconhecer quais são os hábitos alimentícios, né? Alimentares, maus hábitos alimentares, hábitos de pensar, né? de pensamentos, ou seja, que tipo de hábito você já reconhece que de repente não são os melhores pra você, entendeu? E começar a ir substituindo, né? Ou deixando, ou eliminando maus hábitos, que eu sei que isso não é fácil, porque às vezes a pessoa tá literalmente viciada em determinados hábitos, geram vícios mesmo, né? Então, no entanto, esse é o caminho, é buscar, é buscar entender o recado da vida, né? Ou seja, o sofrimento como uma possibilidade de expansão, uma possibilidade de evolução, uma possibilidade de descobrir, de acessar o nosso potencial, né? Que todo mundo tem, né? Então, a grande questão é as pessoas acreditarem nelas próprias, né? Porque nós criamos um modelo mental, né? De tanta negatividade que as pessoas, elas estão no canto de um pessimismo muito grande. Então, eu vou também trazer, Renata, no curso, o que eu chamo de uma cultura do otimismo, né? Que é exatamente a gente olhar pra tudo na vida e dizer, ok, se tá aqui, eu aceito, né? Não de maneira resignada, aceito e baixa a cabeça, não, eu aceito e levanto e erro a cabeça para aprender. Ver o lado bom, né? De cada coisa, porque tudo tem um lado bom. Tudo tem um lado bom, tudo tem um lado bom, né? Exatamente. Porque, assim, a grande questão é que quando nós estamos no pessimismo, na reclamação, na vitimização, nós ficamos, nossa capacidade resolutiva cai muito, entendeu? Porque você fica ali no sofrimento. Então, nesse estado de sofrimento, você tende a operar repetindo os padrões, né? É que você não quer, né? A Ingrid tá dizendo, eu aceito, eu resolvo, é isso aí, dá comando aos conscientes. É como treinar a mente, né? Com positividade. É, com positividade, porque o nosso cérebro, ele não sabe, ele não sabe reconhecer se você está vivendo, de fato, uma situação, você tá imaginando. Então, a gente pode usar, né? A imaginação, como uma forma de, como uma forma de treinar o nosso cérebro, o nosso corpo emocionalmente, num novo padrão. Só que isso precisa ser repetido. Então, isso, né? Tem um comando, tem um comando da, da, da técnica, chamada Barra de Assess, né? Que ele diz assim, olha, diga, diga, diga dez vezes por dia, pelo menos, ao acordar e ao dormir. Tudo vem a mim com facilidade, com alegria e glória. Entendeu? Tudo vem a mim com facilidade, com alegria e glória. Então, isso é um comando. Isso é um comando, entendeu? A pessoa diz, não, mas não é assim, minha vida. Mas começa a dizer, começa a falar, começa a, porque à medida que você vai falando isso, o seu subconsciente, as palavras têm poder, as palavras têm vibração, entendeu? Então, a medida que... Vai trabalhar o poder da atração, não é isso, professor? É, é, exatamente. E aí você vai, vai aí configurando, você vai configurando essa possibilidade. Então, para as pessoas que estão nos assistindo, além, só para lembrar o roteiro, Renata, que nós estamos fazendo, no dia 10 eu estou chegando em Miami, 10 e 11 eu estou em Miami, né? é dia 12, eu chego, no dia 11 mesmo eu chego em Orlando, e aí na quinta-feira a gente faz uma palestra já em Orlando e no... e 13, 14 e 15 nós estamos fazendo o curso de Coach Kwan. É, o workshop. Depois nós vamos para, depois nós vamos, nós vamos para Nova York, onde eu vou fazer uma série de palestras também lá em Nova York, cidades próximas a Nova York, né? depois o próximo do roteiro é Boston, depois de Boston eu vou para Los Angeles, depois de Los Angeles eu tiro uma semana de férias, eu vou conhecer uma cidade do Colorado, que é a cidade de maior qualidade... não sei se você conhece, é Boulder, a cidade de maior qualidade de vida dos Estados Unidos, estou muito curioso de conhecer essa cidade. É Golden, Golden? É Boulder, Boulder. Ah, não, eu tinha entendido que era Golden, não, não conheço. Não, é Boulder, Boulder, é B-O-U-L-D-R, Boulder. Ah, sim. Então eu vou ficar mais ou menos uma semana por lá e depois vou fazer o fechamento da turnê em Dallas, né? Essa é a última parada da nossa jornada, né? Então as pessoas que estão aí nos assistindo, nos Estados Unidos, então, no nosso perfil tem lá todas as informações, as pessoas podem clicar lá. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui, alguém está falando. A Maura está dizendo, é isso que eu tenho que fazer, estou com chikungunha e até momentos depressivos, tenho vivido por conta da dor e tanto tomar remédio. Uma coisa que eu tenho falado para as pessoas, até essa questão de como fortalecer o sistema imune. Então tem uma forma muito simples de fortalecer o sistema imune que é a vitamina D3, né? Vitamina D3, ou seja, se você mora num lugar que tem muito sol, aproveite o sol. Isso. Aproveite o sol. Ou você pode também fazer reposição diária de vitamina D3, Então a vitamina D3 é como suplemento. Aí nos Estados Unidos você encontra em qualquer farmácia. Tem. Você encontra em qualquer farmácia. Aqui no Brasil você já encontra com bem mais facilidade também, né? Então a vitamina D3 ela ativa mais de 320 genes do sistema imunológico, entendeu? Então a melhor vacina quando chegar o inverno, não precisa você se vacinar com o barulho, vai tomar a vitamina D3. Ou seja, veja se o seu nível de vitamina D3 está em alto, porque se não tiver, você vai estar suscetível a vírus como esse do chikungunya, da zika, enfim. Esses vírus, eles são vírus relativamente fracos. Se você tiver com o seu sistema imune é 10 mil por dia, exatamente isso aí, Ludo. Se você tiver com o seu sistema imune em dia, com o seu nível de vitamina D3 operando, em alta, esses vírus aí não tem, não tem, são vírus muito fracos para o nosso sistema imune, entendeu? Então a pessoa adoece normalmente de doenças virais quando o sistema dela imune cai. E tem muito a ver, o doutor Cícero Coimbra, que é um dos grandes pesquisadores aqui no Brasil, um dos maiores do mundo também da Unifesp, ele me mostrou no entrevista que eu fiz para ele que 10, de 10 pessoas no Brasil, 9 têm deficiência de vitamina D3. Entendeu? Então por isso que também tem tanto adoecimento, através de vírus, de gripe, de chikungunya, de zika, essas coisas todas, tem uma relação direta com a questão da vitamina D3. Então isso é uma recomendação simples que as pessoas podem, durante o curso, eu também dou algumas dicas especiais sobre o que eu chamo de super alimentos, ou seja, de cuidados com a saúde, porque eu tenho um ritual diário de cuidado, também de me cuidar de suplementos, porque um suplemento de qualidade, ele é como se fosse um alimento encapsulado. Então eu acho que está, o pessoal está dizendo aqui que já está... Vai dar uma hora. Vai dar uma hora, porque é... É isso. Ainda falta 5 minutos. Passou voando, de tão bom, de tão bom que foi, que estou voando. Passa que a gente não sente. Então Renata, foi um prazer imenso estar aqui com você, com a sua audiência. Espero que a gente se encontre aí, conhecer pessoalmente em Orlando, não é? Com certeza. Eu vou querer o meu livro autografado, se o senhor me dá essa honra. Claro, claro, com certeza. Será um imenso prazer, não é? Então... E a gente pode, se o pessoal pedir mais, se a gente pode, de repente, agendar outra live. Podemos, podemos. Os assuntos são infinitos, né? É, com certeza. E a gente pode abordar outras temáticas específicas também. Na quinta-feira, eu vou falar sobre depressão com a Jordana Luquetti. Ah, Luquetti, isso, que vida mesmo. É, pronto. Então nós vamos falar sobre a depressão como uma oportunidade. Eu vou trazer exatamente esse olhar, um olhar diferente para a depressão. Então às 21 horas... Nessa quinta agora? Nessa quinta-feira. Às 21 horas nessa quinta-feira, nós vamos estar falando sobre a depressão dentro dessa perspectiva, né? Ou seja, do aprendizado, né? Ou seja, como é que, onde é que nós podemos nos conectar a essa luz, a essa luz no final do túnel, por que cresce tanto o número de depressão de pessoas depressivas no mundo? Por que está crescendo tanto o nível de suicídio? Então nós vamos tocar um pouco nessas questões, né? E durante o curso nós vamos estar trazendo exatamente um conteúdo, né? Que são conteúdos que possibilitam as pessoas ou seja, reconstruírem o roteiro das suas próprias vidas, né? Porque aí quando a gente percebe que nós é que estamos dirigindo a nossa própria vida, nós somos os diretores, tomamos o controle, né? É, o controle, né? Aí sim, aí quando a gente traz o controle, então a gente vai começar a ver nós podemos, mudando esse roteiro, nós podemos também, é, bom, a Lourdes está dizendo que bom estaria esperando a luta contra ela, né? Isso, isso mesmo. É, vamos trabalhar a gratidão também, viu, Lourdes? Então, uma coisa que é muito difícil para as pessoas que estão passando por algum processo é agradecer pela experiência, né? Verdade. Então, entrar no estado de gratidão já é um bom começo para que esse aprendizado, ele possa ter frutos. Professor, no seu site tem toda a sua programação de cursos, né? As pessoas podem acessar por lá? Tem, pode acessar no nosso site, portal saúdequântico.com.br No próprio Instagram, no perfil do meu Instagram, tem um link lá falando da torneia quântica. Então, a pessoa entrando no perfil do meu Instagram, abaixo da descrição do perfil, a pessoa entrando lá, né, ela vai ter, ela vai ter toda a informação, todas as palestras, né, que nós estamos agendando também em cada local, né? Ou seja, os cursos, né? Então, a Laís colocou aí abaixo do perfil, clica lá que você vai ter todas as informações detalhadas de cada cidade, de cada estado que nós vamos estar passando. Isso, e eu gostaria de agradecer a todos pela presença, vocês fizeram o nosso evento hoje, ficar bem maravilhoso com a participação, muito obrigada, a gente vai fazer mais, né, professor? Sim, vamos agendar, vamos agendar mais encontros. E eu aproveito, isso, aproveito para convidar a todos para se inscreverem nos nossos canais de YouTube, né, do professor Wallace, é com seu nome, né, professor? É o Wallace Lima, é o canal botando o Wallace Lima.